Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito do Altíssimo Deus faça de cada um de vocês, cada um, uma fonte, uma fonte que venha jorrar vida, paz, alegria, saúde, por onde quer que você for. O assunto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a fé. Eu já falei várias vezes sobre o assunto que eu vou falar agora, mas é sempre bom lembrar, especialmente nessa época de pandemia, época de muita, muito desemprego, muita gente enferma, muita gente isolada. Então, só a fé para sustentar a gente. Não tem outra forma de você sustentar a sua própria vida, se não através da sua própria fé. Mas que tipo de fé é essa? Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque é para o seu bem, porque nós também enfrentamos problemas como vocês. Não é porque eu sou servo de Deus que eu estou imune aos problemas. Assim como vocês enfrentam os seus próprios problemas, nós também enfrentamos os nossos problemas. É que a gente não fala, a gente nem vai ficar falando, porque o que vai adiantar? Vai ajudar alguém? Não, não vai ajudar. Então, a gente fala do que serve, do que é bom, a gente não fica falando do que não serve, do que não presta. Nós não vamos ficar falando dos nossos problemas para consolar você, para confortar você, para que você diga assim, ah, eu, está vendo? Ele também tem problema. Não é isso. Eu não quero saber o que as pessoas pensam ou falam a nosso respeito. Eu quero saber de passar para elas aquilo que Deus me deu, transferir aquilo que está dentro de mim, passar para vocês a fé que Deus me tem dado. E qual é a fé que vence? Nós temos, naquele exemplo que Jesus curou os dez leprosos, que todo mundo já sabe, dez leprosos tiveram fé para serem curados, dez leprosos. porém, um e apenas um voltou para agradecer ao Senhor Jesus, pela sua cura maravilhosa. E este, a este Jesus disse, a tua fé te salvou. quer dizer, dos dez leprosos, apenas um foi salvo. Então, é uma grande ilusão as pessoas pensarem assim, ah, eu fui curada disso, eu recebi essa bênção. Eu fiz uma fogueira santa, conquistei isso, conquistei aquilo. Essa conquista é mediante a sua fé, graças a Deus por ela. Mas isso não é suficiente, essa conquista não é suficiente. Deus não quer que você conquiste apenas uma bênção aqui, uma bênção ali, por maior que ela seja. Deus quer que você seja a própria bênção. Mas para você ser a própria bênção, você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, como é que você vai permanecer na fé? É essa razão do porquê muitos pastores, muitas pessoas, muitas pessoas espalhadas por esse mundo afora, a maioria, eu diria, tiveram fé para conquistar uma bênção de Deus. Mas com o tempo, elas acabaram desanimando da fé, esfriando na fé, elas relaxaram na fé e caíram novamente na gandalha. Essa é a verdade. Caíram, por quê? Porque a fé que elas tiveram não foi para conquistar aquela determinada bênção. Não foi para conquistar a própria fé, para manter-se na fé. Porque para que você, para que eu, para que cada um de nós se mantenha na fé, é preciso do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá a fé, que nos sustenta com fé. Ai de mim, se eu não fosse o Espírito Santo. Ele não só dá paz, alegria para mim, poder para curar, para libertar. Não! Ele me dá a fé todo santo dia, é o pão nosso de cada dia. É a minha fé que Deus, na pessoa do Espírito Santo, me dá. Quer dizer, ele é a fonte da fé. Enquanto ele estiver em mim, eu vou ter fé para mim e para ajudar as outras pessoas, para que as pessoas possam receber aquilo que ele me tem dado. Então, preste atenção, minha amiga, meu amigo. Você deve conhecer pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas. Você foi abençoada na igreja, seja na igreja A, B, C, D, não importa. Você foi abençoada. Você alcançou uma bênção, graças a Deus, porque você usou a sua fé e foi curada, e foi abençoada. Mas, com o tempo, aquela fé não sustentou você, porque aquela fé foi para aquela situação, foi para aquela necessidade. Não foi? Para todas as necessidades. Por exemplo, apenas a título de exemplo. Você vai no médico, e quando o médico dá uma receita para você, o que você faz? Você vai na farmácia, compra os remédios e começa a tomá-los. Muito bem, você usou a fé. Você usou a fé no médico, na palavra do médico, comprou o remédio e tomou o remédio. Você usou a fé, você usou a sua crença, e você foi curada da sua enfermidade. Agora, eu pergunto, você foi curada daquela enfermidade, com aqueles remédios. Você acha que você não vai ter outros problemas? Você acha que aquela cura que você recebeu, por causa daqueles remédios que o médico deu, vai curar todas as demais enfermidades que você tiver no futuro? Não, claro que não. De jeito nenhum. Quando você tiver outra dor de cabeça, digamos assim, você vai ter que buscar no médico o remédio para tomar, para aliviar a sua dor de cabeça. Então, é assim. Então, há pessoas que têm a fé para determinadas coisas, para receberem as coisas, para conquistarem determinadas bênçãos, mas não têm a fé para manter a própria fé, para manter a própria fé só com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Então, antes de você colocar a sua fé na conquista das bênçãos materiais, na conquista do seu casamento, na conquista da sua cura, na conquista de qualquer coisa, você tem que receber o Espírito de Deus. É a sugestão que eu dou. A Bíblia não fala isso. Claro que ela não fala. Ela fala sobre tudo. Ela fala sobre a fé. Ela remete para a fé. Mas ela fala do Espírito da fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá no seu texto, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, não pertence a ele. Porque não adianta você receber todas as bênçãos de Deus e não receber o Espírito Santo. Não adianta. Você tem que ter o Espírito Santo porque é ele que sustenta a nossa fé. Ele é o Espírito de Jesus que faz a manutenção da nossa fé. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Por isso, você, nesse jejum, coloque toda a sua força, coloque todo o seu empenho. Não se distraia. O diabo, naturalmente, deve estar atacando você com sugestões, com ideias, com pensamentos. Ele deve estar atacando com todas as forças para você desistir. É isso que ele quer. Ele quer que você desanime. Ele quer que você desista. Porque ele sabe que o dia que você receber o Espírito Santo, você vai ter autoridade sobre ele e todo o seu inferno. Essa que é a verdade. E ele não quer isso. Ele não quer isso. Enquanto você não tiver o Espírito Santo, você está fraca, fragilizada pelas situações, circunstâncias que o próprio mal traz. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você tem uma força interior capaz de vencer todo o mal. Essa é a fé, essa é a fé que o apóstolo João diz. A fé que vence o mundo, que vence o diabo e que vence a nós mesmos. Graças a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e ilumine. Ouça essa mensagem outras vezes para você não perder nenhuma dessas palavras. Porque ela é extremamente importante na manutenção da sua própria fé. Graças a Deus.